Olá pessoal, apaixonados pela versão executiva, eu sou a Sabrina e eu sou a Sara e nós estamos aqui no aeroporto de Jundia em São Paulo para gravar para você novos vídeos sobre pousos e recolagens. Isso aí, então curta agora o pouso de um belíssimo jato, Honda Jet. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho e deixar os seus comentários. Lembrando a vocês que esse jato é maravilhoso com essa cor sensacional, então vale a pena deixar seu like, hein? Juntos, Romeu, autorizado, pouso, vento 280 grau, 089. Autorizado, pouso, o Fox e o Romeu é crescendo na final agora, baixado, até vai. Apoio, 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 apoio. Apoio, 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 a Solos 3.0 Precisa na minha escuta Até o Andaiar Precisa na minha escuta Precisa na minha escuta